Olá, eu sou Sevilla Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora um espaço aqui na Casa Coide de São Paulo e o projeto é das arquitetas Adriana Espetaculares e Samira Jarouche. E eu vou conversar no primeiro momento com a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Sevilla? Tudo bom. Adriana, aqui é uma cervejaria, né? Então, assim, um espaço super bonito, sofisticado, chique, né? E é baseado, é inspirado na cerveja Estela Artois, que é uma marca belga. E como é que vocês desenvolveram o projeto? A Estela Artois passou para a gente um briefing da marca muito bem conceituado, com todos os valores que eles chamam da marca. Então, a marca tem vários ícones muito interessantes dos quais nós nos apropriamos para criar o espaço. Um trabalho mais voltado para o intimista. Então, a cerveja vem toda com essa característica de algo para festejar, para brindar e com um espaço mais sofisticado. Então, nós nos baseamos em vários dos ícones da marca que nos passaram. E as cores, elas também foram inspiradas, relacionadas com a marca ou não? Foi uma opção de vocês? Estela Artois tem três cores básicas, que são vermelho, dourado e o verde. Nós nos apropriamos de uma atmosfera dourada. Nós não usamos necessariamente só o dourado na composição de cores. Nós criamos uma atmosfera dourada. E tem um outro detalhe também. Estamos em São Paulo e estamos no inverno. Então, nós procuramos criar um espaço mais reservado, mais quentinho, mais aconchegante, porque a bebida é gelada. E tinha que ser um espaço que agregasse pessoas que todos se sentissem bem. Então, essa atmosfera dourada e esse tom mais achocolatado veio para criar essa atmosfera mais aconchegante. Durante todo o período que a Casa Cor ficou aberta aos visitantes, vocês receberam aqui muitas pessoas que paravam aqui para negociar, para conversar, para se reunir. É isso? Virou meio que uma sala de reunião, Silvia. Foi uma coisa muito gostosa de ver, sabe? Muitas pessoas vinham para cá para falar de negócios, para falar do dia a dia, do que tinham visto na Casa Cor. Foi uma coisa bem gostosa. Era o que a gente queria mesmo, uma reunião de amigos. A Adriana, ela é design e a Samira é arquiteta. Coube a você mais a concepção do design ou não? As duas trabalharam juntas? Trabalhamos juntas. Trabalhamos juntas sempre, né? Cada uma dentro daquilo que domina melhor, nós sempre trabalhamos juntas. Até, por coincidência, na banqueta Fortuna, que é uma criação minha, teve a mão da Samira o tempo todo. Então, mesmo na parte quando é só exclusiva de design, nós trabalhamos juntas também. Para quem entra nesse ambiente aqui, você percebe assim, aparentemente parece que tem pouca luz, mas não tem. As luzes são bem direcionadas, né? E a Adriana e a Samira, elas trabalham, trabalharam com o Feng Shui, né? Sim. Agora, me conta uma coisa. O que vocês fizeram de Feng Shui aqui? A atmosfera que nós queríamos... Seus outros elementos? Todos. Seus todos os elementos e todos os guás que nós chamamos, né? Que o guá é o canto para o Feng Shui. Todos esses passinhos, eles foram criados e compostos da seguinte maneira. Criar um ambiente que trouxesse sucesso, que trouxesse uma atmosfera familiar. Então, a cura principal de Feng Shui aqui, ela está feita para sucesso e para a família. Nas cores, nos elementos, nas formas, nas frações numéricas. Cada cantinho dá para falar uns 20 minutos sobre o Feng Shui. Como que no caso é a fração numérica aqui nesse espaço? Por exemplo, a fração numérica que a gente adota aqui é a fração par de número 6, que é o número da família. Então, você vai ver múltiplos de 6 em basicamente tudo o tempo. Então, a numerologia também? Também. Também. O meu trabalho é baseado em numerologia para personalizar o Feng Shui. Tá. E você tem o elemento água, você tem o fogo. Aí você está me dizendo que tem um cantinho ali que é o canto do relacionamento. É isso. Isso quer dizer o quê? A gente senta lá e vai se relacionar bem? Eu acho que a gente tem que sentar lá para arrumar um príncipe cantado, sevilha. É mesmo? Não é. Eu acho que podia ser todo mundo lá. É o seguinte, tem uma escultura do Mauro Maria, que fez um trabalho bem bacana para a gente. E essa escultura foi escrita assim, de acordo com o cantinho? De acordo com o Guado dos Relacionamentos. É uma escultura que ela sugere uma proposta de par e de simetria. A cervejaria é um espaço concebido na Casa Cor para refletir o brilho das pessoas especiais. O projeto do espaço tem inspiração na tradição e na origem da marca Estela Artois, contando com sua história através do design com referências clássicas, convivendo em harmonia com a linguagem do design contemporâneo. O projeto reflete atitude e solidez. Tanto a Adriana quanto a Samira, elas fizeram um trabalho muito especial com a iluminação. A gente percebe, como eu disse agora há pouco, que a iluminação é toda focada, ela está direcionada para alguns lugares. E isso no projeto eu acho que foi uma coisa bastante criativa e elaborada, né, Adriana? A iluminação, ela vai criar o cenário mesmo, de qualquer maneira, né? Ela levanta um projeto e derruba, né? Ah, com certeza. Nós usamos aqui a iluminação para valorizar cada cantinho. Toda iluminação, ela é indireta, ela é mais para o sutil. Nós trabalhamos muito com LED, que é uma tendência agora em iluminação. O LED é sustentável, é ecológico, não esquenta, então consome menos ar-condicionado. A durabilidade também é muito maior das lâmpadas de LED. E se você perceber, o próprio uso do LED amarelo, o LED âmbar, que a gente chama, ele torna a atmosfera mais voltada para o dourado mesmo. Então, o trabalho de iluminação aqui, sem contar esse lustre que foi um sucesso na Casa Cor, né? Esse trabalho de iluminação, ele realmente valorizou bastante. A impressão que eu tenho de onde eu estou é que nesse painel que está atrás de você, tem uma luz por trás. Eu não sei se é por trás ou se é uma luz refletida. Tem dois sistemas de iluminação. Uma luz por trás, indireta, que é uma fitinha de LED, bem fininha, ela tem um centímetro com vários LEDzinhos. Então, ela é uma fita de LED que lava a parede. Nós temos LED no teto, que vai também iluminar com LED âmbar. E no canto tem um canhão de LED que ele projeta e aumenta o relevo da parede. Para construir sua casa, seu escritório elegante e charmoso, é importante optar pela empresa certa. França Inogueira se propõe a fazer seu projeto e realizar sua obra com precisão, segurança e com ótimos preços. O escritório tem em seu comando o arquiteto Hilário França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra. Ligue 11 50 17 0771 e agende uma visita. Eu estou aqui agora com a Samira Jaroschi, que é arquiteta, parceira de Adriana Escartares. E a gente vai falar agora sobre essa parte do bar aqui da cervejaria que a gente está mostrando na Casa Cor. Tudo bem? Tudo bem, Sevilla. Samira, a Adriana já falou no primeiro bloco um pouco do conceito da cervejaria, a Stella Artois, o design, essa coisa toda. E essa parte de bar aqui, como é que vocês fizeram? A gente percebe que vocês têm um trabalho bastante arrojado por aqui. É, uma das propostas também que fazia parte da cervejaria é a gente trazer movimento para cá. Alguma coisa que fosse legal, diferente, que as pessoas pudessem brincar um pouquinho. E aí é aqui. É aqui. Nós temos quatro metros de interatividade no Balcão Bars. É uma tela multitouch. Funciona como se fosse um monte de mousezinhos aqui funcionando ao mesmo tempo. Aí nós fizemos um software. A empresa fez um software especializado na cervejaria. Nós demos as coordenadas. Nós queremos mais ou menos assim para poder fazer parte de todo o conceito da cerveja e da marca. Aí nós temos aqui quatro efeitos. Esse aqui é o efeito fogo. Depois nós temos o efeito das bolinhas, já que é Copa do Mundo. Então a gente brincou um pouquinho. Era, né? Era, né? Não é mais pena, né? Foi. Foi. A outra é os riscos, né? Depois tem o outro que é o logo da Estela Artois. Então é para personalizar mesmo. Até o balcão, quando você vem e toca, você está vendo um pouquinho da marca, né? Como a gente falou no primeiro bloco, a Estela Artois é uma marca de cerveja belga e que deu inspiração a essa cervejaria aqui na Casa Coelho de São Paulo, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, que para vocês realizarem esses projetos maravilhosos, vocês contam com magníficos parceiros também, né? Fornecedores, com certeza. E aí vocês têm vários deles, né? Sim. E nós temos aí a Novaes Ferreira, que é uma das empresas que patrocinaram vocês aqui nesse espaço Casa Coelho. É, o Jonas da Novaes Ferreira foi super parceiro, né? Na verdade, a fábrica deles é mais residencial, os móveis que eles fazem é bem residencial. E nós tínhamos aqui uma proposta de fazer algo diferente para dar uma textura para a parede. Então, os arcos que nós criamos, para conceituar também com toda a cervejaria, que tem todo o aspecto de sinuosidade, fizemos esses arcos em madeira, em MDF. Aí a Novaes Ferreira topou fazer com a gente. A Novaes faz um monte de coisa, né? Faz, eles... armários, closet, eles são planejados, né? Mas é um ambiente, assim, que você tem produtos muito direcionados, né? Você tem poucos móveis, a parte de imobiliário a gente vai mostrar agora, né? Sim. Porque por se tratar de uma cervejaria, você não tem uma gama, tipo, é um livre, é um home, que você tem um monte de coisa. É, não, porque é um ambiente funcional. Então, você tem que deixar espaço para as pessoas virem para cá e poderem circular, estarem no movimento. E não necessariamente todo mundo ficar sentado, que não é ideia, né? E na parte de imobiliário, assim, elas usaram peças bastante interessantes, tem umas cadeiras bonitas. Agora, assim, o que me chamou muito a atenção é as mesas, né? As mesas, assim, com um granito que aparentemente parece mármore, muito bem... Granito exótico. É um granito exótico, tá, Mizan, né? Mas é muito bonita aquela coloração, né? É, ele é uma... a gente olha e fala, nossa, parece uma pintura, né? É verdade. Nós estivemos na EcoStone, no galpão deles, que é um dos... mais um fornecedor. E eles têm grandes peças lá, lindíssimas, que você olha e você fala, poxa, eu vou pegar essa peça, que tem três por dois... Fazer alguma coisa com ela. Vou colocar um quadro que fica lindo, porque o desenho, que é natural, é da natureza, são belíssimos. Não tem o que questionar, aí você viu um pouquinho aqui, né? Nós trouxemos para cá justamente para ser diferenciado. Vamos trazer essa obra da natureza para cá também? Vamos fazer parte? Vamos, aí conseguimos. O projeto contempla o uso de materiais e peças concebidas sob a luz do conceito sustentabilidade, como o granito exótico brasileiro da EcoStone, que é extraído respeitando o meio ambiente. E a gente vai dar uma paradinha para o break comercial e no terceiro bloco a gente volta a falar com as profissionais sobre a cervejaria. A interior designer Adriana Escartares vem desenvolvendo projetos de design de interiores, aplicando conhecimentos acadêmicos ao seu trabalho e qualificando resultados com o uso de técnicas de terapias espaciais complementares integradas ao design. A arquiteta Samira Jarosch, ao longo dos seus 12 anos de carreira, tem em seus projetos características como a tecnologia e a contemporaneidade, empregadas à identidade corporativa. A união dos escritórios das profissionais, entre outros bem-sucedidos projetos, resultou em um dos mais visitados ambientes funcionais de Casa Cor de São Paulo. Gente, o programa acabou. Infelizmente, né? Ah, que pena. E quando esse programa for no ar, a Casa Cor também já acabou. Mas, no final do ano, tem Casa Cor de novo. O ano que vem tem Casa Cor de novo, todos os anos tem. E, realmente, vale a pena para quem gosta de arquitetura, decoração, novidade, design, né? Ver peças diferentes. Aqui, realmente, é uma amostra, uma das maiores do mundo, né? Onde você vê tudo de novo, né? Que você conhece, conhece produtos novos, entra em contato com profissionais, enfim. Vale, realmente, a pena vir até aqui nas próximas edições, né? Estaremos aqui. E eu agradeço vocês por ter trazido para a gente essa cervejaria, né? Um espaço bastante interessante. Confesso para você, eu já fiz uma casa de vinho uma vez, mas cervejaria é a primeira. Eu gostei muito de fazer, eu agradeço muito as duas. Obrigada. Nós agradecemos, é sempre um prazer. Eu agradeço vocês por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.